O Uganda é um dos melhores lugares do mundo para observar gorilas em seu habitat natural. Existem dois lugares para vê-los, o Parque Nacional Impenetrável de Bwindi, uma enorme selva virgem, e o Parque Nacional do Gorila de Maringa, ambos no sudoeste do país. Os gorilas da selva impenetrável são encontrados entre 1.000 e 2.400 metros de altitude, sendo necessário caminhar de 2 a 6 horas para encontrar as famílias de gorilas. Essas caminhadas na montanha costumam ser realmente caras, custando a partir de 700 dólares por uma permissão que possibilita ficar perto dos gorilas durante uma hora. Trata-se da espécie Gorila Beringuei Beringuei, ou Gorila da Montanha, e estima-se que atualmente existam apenas cerca de 1.000 indivíduos dessa espécie, embora a população esteja aumentando. Em 1989, tinha apenas 620 em todo o mundo. Esses primatas são muito sociais, vivendo em grupos coesos e estáveis, com uma relação duradoura entre machos e fêmeas. Embora sejam muito mais fortes do que um humano médio, os gorilas da montanha costumam ser tímidos e podem ter medo de insetos ou répteis, além de evitar a chuva como os humanos. Uma das principais causas da quase extinção dessa espécie é a caça furtiva. Os gorilas morriam em armadilhas colocadas para outros animais, mas também eram caçados para uso na medicina tradicional, ou por suas cabeças, mãos e pés, que eram vendidos para colecionadores. Os filhotes eram capturados para serem vendidos posteriormente a zoológicos pesquisadores que os queriam como animais de estimação, resultando na perda de um adulto, porque os membros do grupo podem lutar até a morte para proteger os jovens. No passado, os filhotes chegavam a ser vendidos por 40 mil dólares. Hoje em dia, a caça furtiva em Uganda é menos comum, embora ainda seja um perigo real para a espécie. No ano de 2020, mataram um gorila macho de 25 anos conhecido como Rafiki. Fica comigo no vídeo para conhecer esse país extraordinário, como se vive, seus costumes, o que você não deve fazer se o visitar, seus animais mais comuns ou perigosos, destinos imperdíveis e muito mais. 1. Uganda, cuja capital é Kampala, está localizada no leste do continente africano, na Bacia do Nilo, e não tem saída para o mar. Tem uma área de 241 quilômetros quadrados, fazendo fronteira com a República Democrática do Congo ao oeste, o Quênia ao leste, o Sudão do Sul ao norte e Ruanda e Tanzânia ao sudoeste. O país está na região dos grandes lagos da África. Em seu território estão o Lago Vitória, o Lago Alberto, o Lago Eduardo e o Lago Kyoga. O Lago Vitória é o segundo maior lago de água doce do mundo. Os idiomas oficiais são o inglês e o swile, embora se falem cerca de 70 idiomas no total, sendo o mais falado o Luganda, que é o idioma dos Baganda ou Ganda, um grupo étnico de Buganda. Para os países ocidentais, os subreinos dentro dos países africanos podem ser algo complexo de compreender. Buganda é um subreino tradicional dentro de Uganda. Enquanto Uganda é uma república presidencial, Buganda é uma monarquia constitucional, com um rei, território dividido em distritos e até mesmo ministérios. Na verdade, eles têm seu próprio site, diferente do site oficial de Uganda. 2. A fauna de Uganda é muito diversa. Esse animal, chamado Grow de Crista Cinzenta ou Só Grow, é a ave nacional de Uganda. Aparece na bandeira e no brasão de armas. As cores de suas penas, preto, amarelo e vermelho, são as mesmas da bandeira de seis faixas. Existe também cerca de 5 mil chimpanzés, os animais mais geneticamente próximos aos seres humanos, compartilhando 98,8% do DNA. Hipopótamos são encontrados em parques nacionais que possuem rios ou lagos, como o Parque Nacional Queen Elizabeth ou o Parque Nacional das Cataratas Murchinson. Embora o hipopótamo seja herbívero, é o animal mais perigoso que habita o país, matando cerca de 500 pessoas na África a cada ano. Também existe em Uganda cerca de 5 mil elefantes, com a população se recuperando dos 700 indivíduos que existiam nos anos 80. As duas principais ameaças ao elefante são a perda de habitat e os caçadores furtivos, que os matam para vender o marfim. Atualmente, a população mundial de elefantes é de cerca de 450 mil, um número minúsculo em comparação com os 25 milhões que tinha no século XVI. Nos anos 90, a população caiu gravemente abaixo dos 300 mil, e em 2008 chegou a 470 mil indivíduos, voltando a reduzir até o momento atual. Essa é outra espécie que pode ser observada em Uganda, o rinoceronte negro, mas apenas em um santuário privado. Já que em seu habitat natural foi extinto nos anos 80, devido a caça furtiva e perda de habitat. Outras espécies que existem no país são rinoceronte branco do norte, búfalos, crocodilos do nilo, leões, leopardos, entre muitos outros. 3. Uganda está localizada na linha do Equador, o que significa que possui um clima tropical com temperaturas elevadas e umidade durante todo o ano. A paisagem é diversa, com montanhas, savanas e florestas. O vale do rift ocidental atravessa o país, dividindo ele em duas regiões distintas, as terras altas a oeste e as terras baixas a leste. As terras altas ocidentais são caracterizadas por um terreno montanhoso, sendo o pico mais alto Margarita, a 5.110 metros acima do nível do mar. As terras altas do leste são planas, com savanas cobertas de grama e florestas. O Parque Nacional das Cataratas de Mershenson Falls está localizado nessa região e possui uma grande variedade de vida selvagem, incluindo elefantes, leões e crocodilos. Nessas Cataratas Mershenson, o Rio Nilo flui por um desfiladeiro estreito e cai mais de 43 metros para criar uma cascata estrondosa. A parte norte de Uganda é caracterizada por montanhas e colinas, sendo o Parque Nacional do Monte Elgum a principal atração, com várias espécies de macacos, como o Cerco Piteco de Calda Vermelha, o Cerco Piteco de Diadema e o Gorila, que eu já falei pra você. Isso torna um destino popular para caminhantes e entusiastas da vida selvagem. Essa é uma cena típica de Uganda. Agricultores locais querendo vender sua produção de bananas. O país é um dos dez maiores produtores de banana do mundo. No livro Minha Jornada Africana, Winston Churchill descreve a capital Kampala como o invisível. Porque está escondida pelas folhas de inúmeras plantações de banana. No entanto, o produto mais exportado é o café, representando 80% das exportações. 5. A culinária de Uganda é fortemente influenciada pelas culturas indígenas do país, bem como por sua história de comércio e migração. Cerca de 70% dos ugandenses se dedicam à agricultura. E os alimentos básicos são geralmente compostos por cultivos locais, como bananas, mandioca, milho, batata doce e milhete. Um prato típico é o matoque, um ensopado de banana com frango. Também é comum comer um tipo de mingau feito com milhete ou milho moído, conhecido como poxo ou o gale. Geralmente servido com guarnição de feijões ou legumes. O luombo é outro prato tradicional ugandense, que combina carne bovina, frango ou cabra. Com molho de amendoim, ocasionalmente inclui cogumelos, peixe seco ou carne defumada. Todos os ingredientes são embrulhados em folhas de banana e cozidos no vapor por várias horas. É acompanhado de legumes salteados ou purê de banana cozido no vapor. A carne é uma parte importante da dieta do país, com frango, carne bovina e cabra sendo as carnes mais consumidas. Peixe também é comido, especialmente em áreas próximas a lagos e rios. A comida costuma ser picante, utilizando várias especiarias e ervas locais, como pimenta, gengibre e alho. Uganda também é conhecida por sua comida de rua, que inclui alimentos como bananas assadas ou fritas, chapate, um tipo de pão chato, ou carne assada em espetos. 6. Uganda está entre os 30 países mais pobres do mundo. Calcula-se que cerca de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza. Especialmente em áreas rurais, aproximadamente 41% dos ugandenses vivem com dois salários ou menos por dia, o que é considerado extrema pobreza. Uma das causas dessa pobreza é a educação. Muitas crianças não têm acesso à educação de qualidade, especialmente em áreas rurais, o que torna difícil quebrar o ciclo de pobreza. Nascem em locais pobres com falta de recursos para criar riqueza. De fato, o país tem uma das maiores taxas de analfabetismo do mundo. E só 50% dos jovens concluem o ensino primário. Muitas escolas não têm água limpa, eletricidade e materiais básicos como livros, computadores ou projetores. Além disso, existe falta de professores com formação adequada e excesso de alunos por sala de aula. 7. Uganda é um dos países com a população mais jovem, com média de idade de 17 anos. Quase 80% de sua população tem menos de 30 anos. Além disso, sua população cresce 3% a cada ano, o que significa 1 milhão e 200 mil ugandenses a mais. Cada mulher ugandense tem uma média de 5 filhos. Essas estatísticas de juventude e fertilidade de Uganda são muito diferentes das de outros países que enfrentam problemas de envelhecimento da população e baixa fertilidade. A Coreia do Sul é o país com menos filhos por mulher, a média de apenas 0,80 filhos por sul-coreana. E no Japão, o país mais envelhecido do mundo, a média de idade é de 49 anos, quase a mesma da Alemanha, Itália ou Grécia. 8. O acesso à água potável tem sido um problema por décadas em Uganda. Atualmente, apenas pouco mais de 50% da população tem acesso à água limpa, o que torna mais difícil combater a pobreza. Um desafio é a falta de infraestrutura. Muitas áreas rurais não têm acesso à água corrente, e as pessoas precisam tirar água de rios, lagos e poços, que podem estar contaminados com bactérias e outros poluentes. Além disso, muitas comunidades não têm os recursos e infraestrutura para manter e reparar os sistemas de água existentes, o que causa interrupção nos serviços e aumento de doenças transmitidas pela água, como cólera, diarreia, febre tifoide ou desenteria. No entanto, a doença mais mortal de Uganda é a malária. Transmitida por picadas de mosquitos, endêmica em 95% do país e causando a morte de mais de 20 mil ugandenses a cada ano. 9. Uganda é um dos 10 países que é atravessado pelo rio Nilo. É considerado que sua fonte esteja nas montanhas de Burundi, embora às vezes também se considere o Lago Victoria, com 31 mil quilômetros quadrados de água em território ugandense. Esse lago tem uma superfície de quase 70 mil quilômetros quadrados, 337 quilômetros de comprimento e 3.340 quilômetros de costa. É o segundo maior lago de água doce do mundo. Depois do Lago Superior na América do Norte, apesar de seu enorme tamanho, não é muito profundo, com uma média de 40 metros, sendo seu ponto mais profundo de 83 metros. É tão grande que tem cerca de mil ilhas. Em uma delas, a ilha Nguemba, existe um santuário de chimpanzés. A maior ilha habitada é o Kerewe, onde vivem 345 mil pessoas. Nesse lago também está a Ilha Mijingo, na parte do Quênia, um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Outra ilha destacada é a Ilha Dowie, localizada a leste do lago, cheia de grandes rochas com formas estranhas. Existe há cerca de 300 anos, atualmente habitada por pessoas de diferentes regiões. As pinturas rupestres dessa ilha são uma grande atração turística e estão distribuídas em sete santuários. 10. Nesse país, cruzar rios, pescar ou até mesmo navegar em barcos pode ser perigoso devido aos ataques de hipopótamos ou crocodilos. Hipopótamos que vivem ao redor do Lago Victoria matam dezenas de pessoas a cada ano. Os indivíduos vão pescar nas águas e são atacados por essa espécie, em que o macho é muito territorial. Esse animal pesa entre 1.300 e 3.200 quilos, vivendo em rios e pequenos lagos. É o mamífero selvagem mais mortal, tirando a vida de 500 pessoas na África a cada ano. Hipopótamos não comem humanos, mas atacam outros animais que entram em seu território. Eles geralmente passam a maior parte do tempo submersos na água, o que é perigoso, porque as pessoas podem entrar em seu território sem vê-los. De fato, são comuns os ataques a humanos que navegam em barcos. O animal vira o barco e depois ataca o humano, esmagando ele, mordendo ele e afogando. Também existem ataques de crocodilos. É famoso o caso do crocodilo conhecido como Osama, que é estimado ter matado 80 pessoas na vila de Lunganga, entre 1991 e 2005. 11. 85% da população de Uganda é cristã. A maioria é católica e anglicana, com uma minoria pentecostal e adventista. Também existem 13% de muçulmanos e comunidades judaicas, hindus, budistas ou com crenças em religiões tradicionais. 12. Essa é uma vila tradicional de Karamoja, uma região no nordeste do país, em que vivem os Karamojong, um grupo étnico que vive da pecuária e agricultura. As barreiras de arbustos que você vê são construídas para delimitar o território da vila, além de protegê-los de animais selvagens. 13. Na Uganda, a poligamia é legal, e um homem pode se casar com várias esposas ao mesmo tempo. É estimado que 8% das mulheres e 7% dos homens vivam em relacionamentos poligâmicos. Nas famílias ugandesas, o homem tem mais autoridade do que qualquer outro membro da família, e existe um grande respeito pelas pessoas mais velhas. Ao se casar, o objetivo principal do casal é ter filhos. Divórcios são extremamente raros, porque o casamento é considerado um compromisso para toda a vida. 14. Se você visitar Uganda, existe uma série de coisas que você não deve fazer. Se for ver os gorilas, não tire fotos com flash, porque eles não gostam e podem reagir de forma violenta. Mantenha pelo menos 7 metros de distância dos animais, tanto para manter eles relaxados, como para não contaminá-los com doenças humanas. Não os toque, não fale alto, não coma, não beba e não olhe nos olhos deles. Se não quiser ser visitado por um hipopótamo irritado ou por um crocodilo do Nilo, não nade em lagos ou rios, que podem estar fora das áreas naturais protegidas. Outro risco de nadar é contrair esquistossomose, uma doença parasitária. Se você visitar vilas ou áreas rurais, não tire fotos de moradores sem o consentimento deles, nem de pessoas ou instalações de segurança. Também não beije em público, porque para alguns ugandenses isso pode ser visto como imoral. Andar de boda a boda, que são mototaxis, não é recomendado. Porque pode ser perigoso. Em geral, evite dirigir, porque a taxa de acidentes no país é alta. Atravessar a rua sem muita precaução é perigoso. Para evitar problemas estomacais, não beba bebidas não embaladas e tenha muito cuidado com alimentos de rua ou locais que possam ter baixos padrões de higiene. Alimentos não cozidos devem ser evitados. Como bom senso, não saia à noite sem a companhia de pessoas locais. E não mostre sinais de ter dinheiro. Lembre-se também de que existem muitos casos de malar em Uganda. Por isso, viaje informado sobre essa doença e tome as pílulas preventivas. Finalmente, evite tirar selfie com pessoas que não conhece. Algo que se tornou muito popular nas redes sociais nos últimos anos. O que é considerado de mau gosto e uma forma de exploração das pessoas humildes. 15. No oeste de Uganda fica localizado o distrito de Mazinde, que leva o nome de sua cidade principal. Mais de 50% do Parque Nacional das Cataratas de Murchinson encontra-se nesse distrito. Assim como o Palácio de Omukama, um dos palácios dos Omukama de Boniuro, que se traduz como o Rei de Boniuro. Se trata de um título dado aos governantes do Reino da África Oriental, de Boniuro Kitara, que foi um estado independente do século XVI até o século XIX. 16. Em Kitagata, oeste de Uganda, você vai encontrar as águas termais de Kitagata, em que se diz ter poderes curativos. A água das fontes termais pode chegar a 80 graus Celsius, e o local é rodeado por uma linda vegetação e por um cenário de colinas cônicas. 17. No Morro de Kazubi, localizado em Kampala, você pode visitar as tumbas dos reis de Buganda. Muteza I, Wanga II, Suá e Muteza II. Essas tumbas foram construídas em 1882 e abrangem 26,8 hectares, cercados por figueiras. Desde 2001, são parte da lista de patrimônio mundial da Unesco. 18. Na região oriental, encontra-se Totoro, em que existe uma formação rochosa conhecida como Totoro Rock, uma atração turística que pode ser escalada por um preço muito acessível. Essa rocha está localizada a 5 quilômetros a sudeste do Distrito Central de Negócios da cidade, e é visível de qualquer ponto do Distrito de Totoro. Seu ponto mais alto é de 1.483 metros. 19. Desde 1951, o Santuário de Vida Selvagem de Entebbe foi estabelecido em uma área de 51 quilômetros quadrados. Esse santuário se dedica ao resgate e recuperação de animais em perigo, além de ter programas educacionais para envolver as pessoas no cuidado do meio ambiente. Quando foi aberto, o objetivo era fornecer abrigo a animais doentes, feridos, órfãos ou confiscados do comércio ilegal, acrescentando posteriormente objetivos educacionais e de divulgação. Ao sul da Uganda se pode encontrar o Grupo Karo, composto por seis grupos étnicos que falam Bari. O termo Karo significa parente, e se refere ao fato de que a relação entre esses grupos étnicos vai além do idioma, porque compartilham uma cultura em comum. 21. Os Karo são famosos por sua pintura corporal e facial, que é feita com cinzas e água ou gordura. Os desenhos podem mudar diariamente e mostrar conteúdos muito diversos, desde estrelas até motivos de animais ou mãos humanas. 21. No noroeste de Uganda, próximo à fronteira com o Quênia, encontra-se a vila Iká, composta por pouco mais de 13 mil pessoas. São conhecidos por sua habilidade para moer grãos, e atualmente estão em transição de uma agricultura de subsistência para uma forma de agricultura mais ocidental. 22. No oeste do país, vive o povo Konjo, descendente de grupos Bantos, cuja terra foi parte do reino de Touro. Sua língua é o Lukonjo, que pertence ao grupo Banto Lacustre Ocidental. Eles são caracterizados por serem pessoas de baixa estatura e robustas, e são reconhecidos como ferreiros, oleiros e tecelões. 23. O traje tradicional dos homens ugandenses é chamado de Kanzo. Consiste em uma túnica branca, ou um pouco menos clara, que pode chegar até o tornozelo ou o chão. A peça foi introduzida em Uganda pelos comerciantes árabes. E depois que Kabaka, rei de Buganda, a vestiu, foi adotada como traje formal de todos os homens em Buganda. 24. As mulheres nas regiões central e oriental usam um vestido e um lenço atado na cintura com ombros volumosos, chamado gomese. O vestido costuma ser longo e colorido. Buganda foi a primeira tribo a usar essa roupa, e atualmente é usado por muitas tribos ugandenses. A maioria desses vestidos é feito com seda ou algodão, e só é utilizado em ocasiões especiais, como funerais ou casamentos. 25. As cestas de palha de ráfia são um dos artesanatos mais famosos de Uganda. São feitas a partir de ráfia de palmeira tingida, que é enrolada em volta de uma bobina de buquedo. Que é como os talos de folha de banana são chamados no país. Os talos dessas folhas são separados em tiras longas e finas. Secos e enrolados com ráfia. O resultado são cestas tecida à mão, com designs e cores únicos em uma grande variedade de tamanhos. 26. Em geral, as artes e artesanatos desempenham um papel importante na cultura tradicional do país. E outra forma de artesanato de destaque são os colares de contas, que são feitos a partir de materiais de papel reciclado. As vendas desses colares se tornou uma fonte de renda para muitas mulheres que criam peças únicas, e muito resistentes. A blola é uma dança de guerra da triba Achole, e também uma dança da corte dos Achole, que vivem no norte do país. É uma dança circular em que participam homens e mulheres mais velhos. O círculo representa uma cerca que envolve o pátio do palácio. Pode durar horas, já que ocorrem diferentes eventos sociais simultaneamente. 28. A dança tradicional Baganda é uma dança social de reunião, e se originou no palácio do rei de Buganda. É composta por três movimentos principais. O primeiro é Nankasa, o segundo é Bak Simba, e o terceiro é Mugola. 29. Também é importante que você saiba algo sobre a história de Uganda. No século XIX, os exploradores europeus começaram a chegar em Uganda, e em 1894, o país foi declarado protetorado britânico. Durante o período colonial, o governo britânico realizou importantes reformas administrativas e educacionais. No entanto, a colonização também trouxe conflitos e deslocamentos forçados da população local. Em 1962, Uganda conquistou sua independência da Grã-Bretanha, e Milton Obote assumiu a presidência. Durante seu mandato, houve grande instabilidade política e econômica. Em 1971, o general Id Amin Dada derrubou Obote e estabeleceu um regime autoritário e brutal, que governou até 1979. Durante seu mandato, houve grande deslocamento da população e violações massivas de direitos humanos. Desde a queda do regime de Amin em 1979, Uganda passou por um período de estabilização política e econômica. Embora ainda tenham ocorrido conflitos e deslocamentos forçados. Atualmente, é um país em desenvolvimento, com uma economia se desenvolvendo e uma população jovem e em rápido crescimento. 30. Os ugandenses são muito amigáveis, e você não vai ter problemas em conversar com pessoas locais. Em relação aos ocidentais, eles têm uma visão que talvez você não espere. Parte deles vêem turistas ou estrangeiros como ricos, influenciados pelo passado colonial, filmes ou histórias que tenham ouvido. A vida familiar em Uganda é o centro, e é dada muita importância às relações, família e igreja ou mesquita. As pessoas mais velhas são altamente respeitadas, e são valorizadas por seus conhecimentos e conselhos. É melhor evitar temas políticos ou onde possa haver choques culturais, já que ainda é um país muito tradicional, em que os valores das sociedades ocidentais não chegaram muito. Assista esse vídeo sobre Moçambique para aprender sobre outro país africano. Se você gostou de Uganda, deixa um like e se inscreva com o sininho ativado. Até breve!